Olá, as aulas do Saber Direito desta semana são sobre redação jurídica e linguagem forense. O professor Carlos André Nunes ensina as formas de redação usadas em um processo e também a aplicação na nova ortografia. Você não pode perder. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto, arroba stf.jus.br. Você pode também, já sabe, estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Carlos André Pereira Nunes, especialista em redação jurídica e professor advogado. Eu vou hoje conversar com os senhores a respeito da chamada argumentação jurídica e da mesmíssima sorte da chamada injunção jurídica. Todos vocês certamente se lembram daquilo que nós falamos na aula anterior. Nós discutimos com os senhores a respeito do que vem a ser especificamente a narração jurídica e, da mesma sorte, comentamos também alguns aspectos de português forense dentro da narração jurídica. E agora, com base no 319 do novo CPC, nós vamos discutir com os senhores a fundamentação e, da mesmíssima sorte, a injunção. O que é fundamentar, que é a mesma coisa que argumentar e o que é a injunção, que é o chamado dispositivo, lá na sentença também chamado de dispositivo. Como é que nós fazemos isso? E vamos também discutir com os senhores hoje a chamada, os chamados aspectos de português forense, alguns aspectos como marcadores argumentativos, como conjunções. Comentaremos também sobre a importância do discurso e esse discurso, como ele se estabelece do ponto de vista do direito. Vejamos então, quando nós falamos sobre argumentação, o que é argumentação? Veja que isso não é importante só para o mundo jurídico. Não, muito mais. A argumentação é fundamental para a vida. Ninguém, em hipótese alguma, pode conseguir, num Estado democrático de direito, algo que não seja por meio do processo de argumentação. Então, acabou a época da Idade Média, em que as pessoas conseguiam as coisas por meio de força bruta. Nós aqui, no mundo jurídico, nós argumentamos. Esse termo, argumentação, está ligado à ideia de ação de argumentar. E esse argum que está, ele tem a origem antiga. E a origem dessa estrutura está ligada à ideia de clarear. Muita gente pensa que argumentar está ligada à ideia de convencer. Não, isso é por efeito de sentido. Como assim? Clareia-se para convencer. Então, o objetivo da argumentação não é, obrigatoriamente, o aspecto de convencimento. Pode ser que aquele que veja, do ponto de vista da clareza, não seja convencido, porque já está convencido de uma outra posição. Lamentavelmente, isso acontece muito no Poder Judiciário. De repente, o juiz já tem uma determinada posição e não interessa o argumento. Mas, o argumento serve, evidentemente, para o caráter de esclarecimento. Então, a argumentação e a fundamentação jurídica, que constam especificamente do 319, estão intimamente ligados, ou está, argumentação e fundamentação são a mesma coisa, ela está profundamente ligada ao chamado texto jurídico. E nós vamos, então, descobrir qual seria a lógica da argumentação com base especificamente na evolução desse caráter argumentativo nos tempos do século XIX para o século XX. Inicialmente, pensou-se na ideia positivista de que o fato jurídico, o aspecto jurídico, seria, basicamente, um silogismo. Aristóteles, inclusive, colocou isso como quase que uma verdade universal, estabelecendo, portanto, a lógica matemática dentro do procedimento jurídico. Então, nós temos lá a chamada premissa maior, a premissa menor e a chamada conclusão. A é igual a B, B é igual a A, então, A é igual a B, B é igual a C, portanto, A é igual a C. Isso seria o que nós chamamos de silogismo. Premissa maior, A igual a B. Premissa menor, B igual a C. Conclusão, A é igual a C. Do ponto de vista lógico, não resta a menor dúvida de que isso tem todo sentido. E, por muito tempo, se percebeu que o direito foi isso, o direito foi lógica. E isso, por óbvio, gerou muitas injustiças. A lógica estabelecida pelo direito não é a chamada lógica matemática, mas a lógica estabelecida pelo direito é uma outra lógica que envolve a chamada verossimilhança. Então, por muito tempo, se achou que Aristóteles estava correto, inclusive, do ponto de vista penal, se tinha isso, e alguns magistrados ainda têm, como sendo a única lógica existente do ponto de vista do direito. Mas não é, não. O aspecto da chamada determinação é, por demais, diferente do aspecto da chamada argumentação. Porque a argumentação está ligada ao aspecto da verossimilhança, ou seja, da relação da verdade daquilo que se estabelece do ponto de vista do dispositivo legal com aquilo que efetivamente esse dispositivo legal tem com o dia a dia das pessoas. E daí vem, do ponto de vista do caráter argumentativo, uma nova definição que se estabelece por meio do que nós chamamos de novos estudos em termos de redação jurídica, que também são utilizados lá no processo civil. A diferença entre o dispositivo legal e a norma. Sim, os estudantes de direito, inclusive, prestem bastante atenção nessa diferença, porque isso vai fazer de você um operador do direito, ou melhor, um jurista, muito melhor, muito mais consagrado do ponto de vista do processo intelectivo. Quando se fala em dispositivo legal, nada mais é do que o texto da lei, especificamente o texto da lei. Então, está lá, matar alguém, isso é o texto da lei, não há, sob qualquer hipótese, o que venha a ser discutido em relação a isso. O antigo artigo do Código Penal, seduzir mulher honesta, é especificamente um artigo, um artigo. Agora, o novo artigo que agrava, um novo dispositivo que agrava, morte contra mulher, especificamente por ser mulher, que é o chamado feminicídio, tudo que está escrito no aspecto legal é o que nós chamamos de dispositivo. Então, o ideal não é falar lei, o ideal é dizer dispositivo legal. O dispositivo legal, dentro do caráter argumentativo, seria especificamente a lógica daquilo que está escrito. Para os positivistas, a lógica do que está escrito era efetivamente a lei. Confundia-se o dispositivo com aquilo que hoje nós chamamos de norma, norma jurídica. E qual a diferença entre o dispositivo legal e a chamada norma jurídica? O dispositivo legal se estabelece por meio apenas do que está escrito, desprovido do aspecto contextual, enquanto a norma jurídica, não. A norma jurídica se estabelece de outra forma e o caráter argumentativo está ligado exatamente a isso. A norma jurídica se estabelece por meio de uma outra relação, qual seja a relação daquele dispositivo legal com o dia a dia das pessoas. Por exemplo, paira no Congresso Nacional uma discussão a respeito da criação de uma norma, mas que antes é um dispositivo. Essa norma, por exemplo, estaria ligada ao fato da definição de família, a família sendo um casal, vamos imaginar assim, grosso modo, homem e mulher. Bem, a norma diz que família, imagine um dispositivo legal do ponto de vista jurídico em que houvesse família, é homem e mulher. Se fosse aprovado pelo Congresso Nacional, passado pelas duas casas e, portanto, ratificado pela Presidente da República e viesse à tona esse elemento de natureza do dispositivo, como é que os magistrados interpretariam isso? Certamente eles interpretariam com base especificamente na norma. Significa dizer, na ideia do porquê efetivamente aquela lei foi feita, qual a razão de ser, na relação do conteúdo daquele dispositivo com o anseio popular. E no momento em que se aplica isso, do ponto de vista da interpretação, é que se tem exatamente a norma jurídica. Pode ser que no dispositivo legal esteja escrito algo, mas que, na verdade, não é algo que seja o anseio da sociedade. Ou seja, a norma, teoricamente, contrariaria gramaticalmente o dispositivo de natureza legal. Por isso, surge uma ciência muito importante no século XX, na verdade surgiu antes, mas ela é importante no século XX, muito mais agora no século XXI, com o chamado ativismo do poder judiciário, que tem uma importância muito grande hoje nas relações democráticas, que é a interpretação, que é a hermenêutica, é a ciência especificamente que visa a descobrir qual é o objeto, qual é a razão do chamado dispositivo legal. E essa razão do dispositivo legal é que, efetivamente, a sociedade quer. Daí, existem alguns processos que geram essa estrutura de natureza jurídica. Um dos processos é o processo teleológico, outro é o processo de natureza sistemática. Não é esse o objetivo do nosso encontro. Os senhores vão perceber isso lá, principalmente, na chamada hermenêutica, na aula de hermenêutica, que é uma aula extremamente importante, não na aula de redação jurídica, mas saibam que é fundamental que, para a argumentação, falar-se especificamente na chamada hermenêutica é fundamental nas chamadas discussões, do ponto de vista do espírito da lei. Então, não confunda, em hipótese alguma, dispositivo legal com norma, porque o dispositivo legal está ligado ao aspecto apenas, se for tratada como lei seca do positivismo. Enquanto a outra, não, ela já está ligada ao aspecto da argumentação de natureza jurídica. Os colégios que têm, inclusive, anseio, que aspiram a cargos de defensores públicos, de procuradores do Estado, tomem muito cuidado em relação a esse tipo de questão. Porque, Caio, vou mostrar agora aos senhores. Há aqui uma prova bastante interessante, muito importante, foi também uma prova de defensor público. Nós mostramos na aula anterior, quando falamos da narração jurídica, em como as provas para defensor público, procurador do Estado, têm cobrado efetivamente esses assuntos ligados à chamada redação jurídica. Vejamos aqui, então, a questão de número 1, de uma dessas próximas, para que nós possamos observar a lógica daquilo que ele pede. Ele diz o seguinte, marque a alternativa correta. Ele diz assim, A demonstração considera o contexto em que se desenvolve devido ao seu caráter pessoal, implica um raciocínio lógico-dedutivo, cujo trânsito é sensível às necessidades e circunstâncias de tempo e de espaço. Ora, quando ele fala em demonstração, é a mesma coisa de falar em positivismo. Então, se ele fala especificamente em demonstração como positivismo, está correto. Mas aqui está errado. Note que ele usou a demonstração, que é especificamente aquilo que é usado no meio das ciências exatas. Por exemplo, os engenheiros demonstram constantemente. Eu sou casado com uma engenheira. O que eu percebo especificamente nela, é que ela procura demonstrar por A mais B, todos os elementos que estão ligados à ciência da engenharia. Não é o nosso caso do mundo jurídico. A demonstração por si só não implica a verdade. O raciocínio lógico, repito, não implica o caráter obrigatoriamente de verdade, embora possa também indicar. Então, esse item é um item errado. Depois ele vem e diz que no direito a demonstração está a serviço da argumentação, porque esta se serve daquela a fim de produzir os meios de prova de que necessita. Exatamente, rigorosamente isso. No Supremo Tribunal Federal, o que mais se observa é exatamente isso. O caráter de raciocínio lógico, ele é muito importante como base. O dispositivo legal é muito importante como base. Tanto é que o juiz não pode julgar contra a lei. Não existe essa possibilidade de julgar contra a lei. Porém, ele não vai julgar com base especificamente no aspecto de natureza gramatical escrito pela lei, porque, às vezes, aquilo que está escrito na lei não é exatamente aquilo que a sociedade, naquele momento, impõe como sendo algo importante. Daí, principalmente na primeira metade do século XXI, agora, e no final do século XX, se observou muito o judiciário que tem legislado, principalmente no primeiro grau de jurisdição, por meio de elementos como súmulas, que são, em geral, em lato senso, as chamadas jurisprudências. E a jurisprudência surge exatamente de alguns aspectos que não estão especificamente no aspecto legal. Por isso, a demonstração, não resta dúvida, está a serviço da argumentação. E essa argumentação, senhores, ela surgiu, e por isso o item é certo, ela surgiu basicamente com um sujeito chamado Chaim Perelman, um europeu que, assim como Miguel Reale, revolucionou todo o processo do mundo jurídico em termos de caráter interpretativo. No Brasil, inclusive, o João Maurício Adel Dato, inclusive, que é do Nordeste, também tem feito um papel muito importante, porém, visto do caráter argumentativo. E nas próprias universidades, o que se percebe com muita constância é uma evolução clara do ponto de vista da criação do jurista e não do chamado mero operador do direito. Por isso, uma questão como essa é muito importante, esses itens aqui de uma prova de assertivo, muito importante perceber. Se o operador do direito concebe a ideia de que a argumentação está ligada à ideia é de procurar efetivamente a verdade e não necessariamente o caráter lógico, mas, repito, a verdade. Vejamos, então, agora uma pergunta feita por um dos nossos alunos aqui do Saber Direito. Bem, como nós falamos agora há pouco, a demonstração está ligada ao caráter simplesmente lógico das chamadas ciências matemáticas, das chamadas ciências exatas. O direito não é, em hipótese alguma, uma ciência apenas exata. Ela é também, como nós tínhamos colocado, como todas as ciências têm na chamada transversalidade. Mas ela é mais do que isso. O direito é a chamada ciência de aplicação social. E como ciência de aplicação social, o direito não necessariamente se esvai apenas do ponto de vista do aspecto de demonstração. No direito não vale a pena apenas a demonstração, mas sim a chamada argumentação, que não está ligada ao caráter necessariamente lógico, formal, mas sim a ideia da busca necessariamente incessante pela verdade. E a argumentação, portanto, se vale de alguns caracteres, principalmente os caracteres que envolvem a chamada hermenêutica, ou seja, de diferenciação entre o dispositivo legal, como nós já explicamos o que é, e, da mesmíssima sorte, a norma. A diferença entre a norma e dispositivo é que fazem da argumentação, hoje, uma das ciências, eu diria, mais importantes do ponto de vista do caráter jurídico. Portanto, não confunda demonstração, que seria especificamente o aspecto lógico, com o caráter da argumentação, que visa a chamada verdade real, efetivamente ligada à chamada norma. Antigamente, existia uma diferença, inclusive, muito clara entre verdade formal e verdade real. Dizia-se que no processo civil, o que se buscava especificamente era a chamada verdade formal, enquanto no processo penal, a verdade real, no direito do trabalho, a verdade real. Olha, isso acabou. Com essas teorias específicas de argumentação, todas as verdades que se buscam são verdades. O juiz não busca uma verdade apenas da forma, mas o juiz busca, sim, uma verdade que é a mais próxima daquilo que ele entende ser justiça. Essa é a grande lógica do ponto de vista do caráter argumentativo. Notem que foi, efetivamente, muito importante para o plano do mundo jurídico, a lógica de argumentação, porque ela certamente mudou toda a estrutura esquemática do direito e, portanto, deu a ideia de mais justiça. As pessoas se sentem muito mais justiçadas hoje com esse ativismo do judiciário, do ponto de vista, principalmente, do caráter de diferenciação de norma de dispositivo. Não resta a menor dúvida quanto a isso. Agora, é claro que precisamos evoluir muito nesse assunto ainda. Há que se fazer um estudo. Algumas universidades americanas têm tratado esse assunto de maneira muito séria. Aqui no Brasil, a USP e a UNB também o fazem de maneira muito incessante. Bem, agora, pensando no caráter não mais de redação jurídica, depois de deixar um pouco o aspecto da demonstração e da argumentação, nós iremos discutir sobre, mais uma vez, português forense. Nós temos sempre que fazer essa relação entre redação jurídica e português forense. Não podemos confundir as duas coisas, como já expliquei nas aulas anteriores. A redação está ligada à ideia do pensamento. Você que assistiu as aulas anteriores, você certamente percebeu que falei sobre isso muitas vezes. Enquanto, quando se fala no português forense, se fala claramente na ideia do signo linguístico, seja ele foneticamente, seja ele do ponto de vista sintático, como explicamos na aula anterior, a diferença entre quinquênio, quinquênio, os senhores perceberam que não se deve falar quinquênio, mas sim quinquênio, bem, tudo isso é português jurídico. E hoje, o que nós vamos falar a respeito de português jurídico que tem efetivamente, no português forense, relação com a argumentação? Existe um marcador argumentativo, existe uma categoria de palavras que, quando estamos no ensino médio, a ela não damos praticamente a menor importância. Mas não resta dúvida, eu diria que é uma das mais importantes categorias gramaticais da língua portuguesa, que se chama conjunção. Eu, efetivamente, gostaria de não usar, inclusive, esse nome aqui, conjunção, na aula de português forense. Eu vou usar outro nome, o nome que eu acabei de usar, que, na verdade, são dois nomes, marcadores argumentativos. A própria ideia de marcadores dá a ideia de marcação, o ato de marcar. Aquele que marca uma ideia, aquele que nos mostra determinada ideia. E a argumentação? Já expliquei. A argumentação está no fato, especificamente, de nós acharmos uma norma, a ideia, especificamente daquele aspecto do dispositivo, do dever ser, efetivamente, da chamada verossimilhança com aquilo que efetivamente ocorreu. E o que se pode afirmar sobre os marcadores argumentativos? Qualquer marcador argumentativo é um elemento que vai, efetivamente, ligar ideias, conectar essas ideias e fazer com que essas ideias tenham uma determinada lógica do ponto de vista, inclusive, do direito. E é necessário que nós tenhamos um pouco de técnica para falar a respeito da chamada argumentação jurídica. Não se pode falar sobre argumentação jurídica sem saber, especificamente, conjunção. E aqui eu vou tomar a liberdade de falar aos senhores a respeito de algumas conjunções muito importantes da língua portuguesa e de alguns marcadores argumentativos que são conjunções e que também funcionariam como adverbos e vão estabelecer determinadas ideias e quando é que nós usamos bem ou não esses marcadores argumentativos. Bem, nós nos lembraremos, lá do ensino médio, que nós estudamos as chamadas conjunções ou marcadores coordenativos. Mas há também os marcadores que são chamados marcadores adverbiais, subordinativos adverbiais. E qual seria a diferença entre os coordenativos e os marcadores subordinativos adverbiais? Uma diferença basicamente sintática que não nos interessa do ponto de vista aqui do direito nesse momento. Mas é importante o senhor estudar em orações coordenadas, orações subordinadas. Agora, do ponto de vista do aspecto de natureza semântica, ideológica, a importância é muito grande sim. São, meus caríssimos colegas, cinco marcadores coordenativos. Quais são esses marcadores coordenativos? Quais são os marcadores que dão a ideia de coordenação? Vamos lá, vocês se lembram aí. Marcadores aditivos, marcadores adversativos, marcadores explicativos, marcadores alternativos e marcadores conclusivos. Aditivos, adversativos, alternativos, explicativos e conclusivos. Fundamentais para todo e qualquer aspecto do mundo jurídico. Quando falamos no marcador aditivo, nós pensamos basicamente na conjunção E. Essa conjunção E, ela materializa basicamente a ideia de continuidade. Quando vamos, então, fazer um aspecto de marcador argumentativo na argumentação, nós usamos a chamada conjunção E. E em outras línguas acontece por demais essa conjunção, em inglês acontece essa conjunção, em francês acontece essa conjunção. Essa lógica de conjunção se estabelece exatamente por meio da continuidade do pensamento. Então, quando alguém diz assim, fulano ingressou, por exemplo, com determinada ação E conseguiu resultado. O que se esperava? Ora, se ele obteve resultado, evidentemente a primeira oração foi ratificada, a primeira ideia foi ratificada. Então, esse E estabelece uma ideia de continuidade de raciocínio. Essa é a lógica. Existem, no entanto, alguns advérbios que estabelecem essa mesma ideia. E quais são esses advérbios que estabelecem essa mesma ideia? Por exemplo, um deles é o advérbio ademais. Ademais é um advérbio que é muito utilizado do ponto de vista jurídico e necessariamente usado com esse valor de condição, ou melhor, de adição. Por exemplo, ocorreram fatos que indicaram a necessidade de que houvesse a propositura dessa ação, ou da interposição de um determinado recurso. Ademais, observaram-se também outros aspectos importantes a serem colocados do ponto de vista do caráter argumentativo. Isso acontece por demais. Quando usamos, por exemplo, um determinado dispositivo legal, e depois de usar um dispositivo legal, nós usamos, por exemplo, um mecanismo jurisprudencial. Então, se usa o dispositivo legal, eles colocam, ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal julgou essa ação procedente. Ora, o que esse ademais indica? Exatamente o aspecto de caráter aditivo. Portanto, é um elemento fundamental do ponto de vista do caráter da argumentatividade. Sem o ademais, não há possibilidade de nós, efetivamente, percebermos uma ideia de continuidade. Esse é muito importante. Desses outros, sim, quais também são muito importantes? Os adversativos são fundamentais porque os adversativos, lá, como nós colocamos aos senhores, lá naquela parte da aula anterior, quando nós falamos sobre narração jurídica e demos ênfase à complicação e, posteriormente, ao clímax, nós falamos claramente que era fundamental que se estabelecesse um aspecto de contrapartida. Era fundamental que se estabelecesse uma ideia contrária àquilo que efetivamente ocorreu. Então, vocês viram lá. O rapaz matriculou-se no curso de direito, estava na universidade, especificamente, como disse na aula anterior. Porém, observe que detalhe interessante, porém, um outro colega que nem o conhecia por uma questão, simplesmente, de discriminação, falta de alteridade, que, no ponto de vista jurídico, como expliquei, tem um resultado. Começou a chamá-lo de canalha e começou a ofender-lhe por aspectos de natureza racial. Esse ademais, que é esse porém, perdão, esse mais, esse no entanto, esse entretanto, ele é utilizadíssimo exatamente com a ideia de adversidade. Agora, há um problema muito sério do ponto de vista do caráter jurídico. E qual é esse problema? Muitos colegas advogados têm tido a ideia, e eu não sei por que motivo, de usar, nos casos adversativos, outro sim. Não sei se os senhores percebem isso demais em petições iniciais. Então, ele quer dizer, por exemplo, que é mais, é porém, é entretanto. Aí, ele diz lá assim, outro sim, só que outro sim não quer dizer mais. Outro sim não tem caráter adversativo. Outro sim é um adverbo que tem natureza muito mais aditiva do que propriamente de caráter adversativo. Outro sim, na verdade, significa igualmente. Então, outro sim, o outro sim. Então, é muito comum, inclusive, que se utilize o termo outro sim com a ideia especificamente de mais, de porém, de entretanto, de todavia. E é absolutamente incorreto isso, nem pensar. Não se pode utilizar. Eu percebo que alguns analistas, alguns magistrados, principalmente nos tribunais superiores, ficam extremamente constrangidos quando eles têm que analisar especificamente a lógica daquilo que foi colocado nesse outro sim. É claro que há aí uma tendência da hermenêutica. Como eu falei, a hermenêutica é extremamente importante no caráter de argumentação, conquanto é ruim, pode até prejudicar o caráter de inteligibilidade por parte da peça de natureza jurídica. Não é recomendável. Procure efetivamente dominar esses advérbios para que não haja, em hipótese alguma, nenhum tipo de equívoco na utilização de tais advérbios. Portanto, nós comentamos a respeito das conjunções ou marcadores argumentativos ou advérbios também de natureza aditiva e de natureza adversativa. Aditiva, muito importante, dá uma relação lógica. A adversativa, do ponto de vista da argumentação, quebra a expectativa de maneira brusca. Vimos alguns advérbios que estabelecem ideias parecidas com ideias de conjunção, como por exemplo, o advérbio ademais, que estabelece uma relação de adição. Vimos agora o advérbio otrossim, que é igualmente, que também tem essa natureza de adição. E vimos algumas conjunções como mais, porém, entretanto, todavia, contudo, que estabelecem a ideia de adversidade. Uma dica muito importante para os colegas que estão escrevendo produções textuais jurídicas que estão nos assistindo. Procure evitar, vou repetir, procure evitar a utilização de conjunções de caráter adversativo ao início de parágrafos, ao início de períodos. É fato que já tem sido muito comum, mas é muito comum em textos de natureza jornalística. Existe uma linguagem específica no jornalismo, que tem que ser respeitada, evidentemente, que tem um outro objetivo da linguagem específica do mundo jurídico. Embora, em alguns momentos, as linguagens sejam as mesmas. O processo é de processo de comunicação. Mas existe uma tendência, como disse na segunda aula aos senhores, de tradição linguística, de utilização de conjunções de natureza coordenativas sempre para separar orações. Acalme-se que eu já explico. Quando alguém diz assim, ele conseguiu êxito na ação, porém, o cliente não ficou satisfeito. Note, conseguiu êxito na ação e o cliente não ficou satisfeito, nós temos duas orações. Essas duas orações que estão, estão marcadas como uma conjunção e essa conjunção estabelece a ideia de adversidade. Agora, eu não poderia, por exemplo, colocar um ponto e depois de colocar um ponto, porém, ponto, mas, ponto, no entanto, é muito comum no dia a dia a utilização de elementos como esses e isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então, o que eu faria, professor? Eu diria o seguinte, ponto, verifica-se, vírgula, no entanto, vírgula, nota-se, vírgula, porém, vírgula, percebe-se, vírgula, no entanto, e lá vai. Esses dois elementos de condições coordenativas é que estabelecem essa ideia específica de que a conjunção tem que ligar orações. Mesmo sendo comum, evite isso, isso não tem uma natureza, eu diria, muito clássica e isso pode perjudicar o processo de comunicação para aquele que efetivamente é um pouco mais, eu diria, tem uma percepção um pouco melhor de textos. Vejamos agora a segunda pergunta da nossa aula de hoje. Qual a importância dos marcadores argumentativos para a coerência da argumentação? Quando nós falamos em coerência, nós falamos especificamente na ideia de busca específica pela verdade. A coerência está intimamente ligada ao caráter de verdade. Antigamente, nós colocávamos que coerência era apenas um aspecto lógico, mas não é. Ser coerente é estabelecer relações com aspectos de verdade. Nós vejamos, por exemplo, quando um pai diz a uma determinada criança assim, meu filho, você não deve mentir, em hipótese alguma. Toca o telefone, o menino atende e o pai diz, diga que eu não estou. Bem, o aspecto contextual é que vai verificar se isso é coerente ou não é coerente. De maneira positivista, eu já diria que teoricamente não, porque isso é ilógico. Como é que eu peço para alguém não mentir se, teoricamente, eu estou mentindo? Do ponto de vista do caráter argumentativo, existe um nível de profundidade nessa análise. A análise tem que ser feita com base, como eu disse, no caráter contextual. E é por esse motivo que nós temos que dominar os conectivos. Os marcadores textuais são fundamentais do ponto de vista do caráter da conexão e do caráter de achar a verdade. Vejamos, por exemplo, o que Camões fala em relação ao amor. Quando ele vai falar especificamente sobre o amor, ele fala, coloca lá uma conjunção e estabelece algumas relações interessantes em relação ao amor. Quando ele diz, amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói, mas não se sente. Acabei de falar ao senhor sobre o marcador argumentativo, mas. Não é absolutamente, ou aparentemente, perdão, ilógico dizer, é ferida que dói, mas não se sente? Ora, se a ferida dói, significa dizer que essa ferida não se poderia sentir. Teoricamente, teria que ser sentida, perdão, teoricamente, não é? Dói. Como conclusão, tem que ser sentida. Mas ele diz, dói, mas não se sente. Parece que a conjunção adversativa aí não tem muito sentido. Percebem essa lógica? Do ponto de vista lógico, não tem muito sentido. Porém, aí ela tem sentido. Porque o que ele está dizendo, por um caráter argumentativo, é que ferida dói, mas não se sente. Quer dizer que o amor é uma coisa que não se pode explicar efetivamente, do ponto de vista literário. Por isso que o caráter positivista, tanto no mundo jurídico, quanto no mundo literário, eles não conseguem mais, esse caráter não consegue mais explicar efetivamente os caracteres de raciocínio humano. Então, saber usar a conjunção, do ponto de vista contextual, é fundamental. E vou explicar isso do ponto de vista de um caso jurídico. Vejamos. As conjunções podem ser alternativas, né? A conjunção alternativa ou, por exemplo, é uma conjunção muito usada. E o que se pode afirmar a respeito de aspecto coordenativo? Bem, quando falamos do ponto de vista do aspecto coordenativo, nós pensamos que a coordenação está intimamente ligada ao fato de, como falei, de independência entre as orações. Se ela é alternativa, a alternativa é da ideia de exclusão. Então, vamos imaginar o seguinte, alguém vai para o lado esquerdo ou para o lado direito. Pensar em lado esquerdo ou lado direito, esse ou aí implicaria que ideia? Ora, a ideia é de exclusão. Alguém vai ter que escolher, ou vai para o esquerdo ou vai para o direito. Concorda? Essa seria a lógica inicial. Essa, inclusive, é a lógica aristotélica. Essa é a lógica de demonstração. Bem, usei essa conjunção alternativa, eu vou excluir. Fale agora ou cale-se para sempre. Quem não se lembra dessa famosíssima pergunta, né, que os líderes religiosos da Igreja Católica, os padres usavam especificamente, agora não usam mais. Isso fazia com que as pessoas ficassem, né, não é um problema. Eu falo ou calo-me para sempre. A coisa é bastante rigorosa, extremista, eu diria até que é maniqueísta, né. Bem, mas no direito não é bem assim, não. Vejamos. No direito, existem dispositivos legais que assim o são. Por exemplo, poderão se aposentar aquele que, teoricamente, tiver 35 anos de contribuição, um indivíduo do sexo masculino, ou 65 anos de idade. Essa foi a lógica inicial desse dispositivo legal. Ou seja, do ponto de vista do caráter demonstrativo, quando eu pego a conjunção e a conjunção é alternativa, eu penso logo, imediatamente, nessa lógica de conjunção alternativa, de exclusão. Então, tenho 65 anos de idade ou 35 anos de contribuição, uma coisa escolhe a outra, né. Significa dizer que eu posso ter apenas uma delas, concorda? Eu posso ter, por exemplo, 36 anos de contribuição, mas não ter 65 anos de idade. Eu posso ter 70 anos de idade, mas apenas 12 de contribuição. Sem entrar no mérito de natureza previdenciária, de natureza jurídica, eu posso afirmar aos senhores que as decisões mais constantes há anos, jurisprudências, inclusive, tem no sentido de que esse ou que está aí não é ou. Na verdade, a contribuição é fundamental, em alguns casos se utiliza o termo e. A idade por si só não estabelece a relação de aposentadoria, a contribuição é fundamental. Portanto, pelo caráter de demonstração, esse ou seria apenas uma conjunção de natureza excludente, portanto, alternativa. Mas, pelo caráter de argumentação, em função especificamente daquilo por que passa o Estado, principalmente o poder executivo, a administração pública, problemas em relação a aspectos da própria Previdência, a própria sociedade pensa, pelo envelhecimento da sociedade, que não dá para que esse ou aí seja efetivamente um e. E aí, tem que mandar novamente a lei para o Congresso, para que o Congresso faça lá uma correção de natureza gramatical? Não. Basta o magistrado entender o que vem a ser o caráter de argumentação e, dentro dos princípios gerais do direito, estabelecer um caráter de hermenêutica, teleológico, para descobrir efetivamente, e sistemático, efetivamente o que foi que essa lei, ou que esse dispositivo, perdão, quis efetivamente dizer e colocá-lo como norma. O que o Supremo, aliás, faz muito bem. Faz muito bem. O Supremo faz isso de uma maneira extraordinária. Bem, quando nós falamos a respeito de outras conjunções, como, por exemplo, a conjunção de natureza conclusiva, e até falando em demonstração, não há como deixar de falar no matemático, um matemático chamado René Descartes, um francês importantíssimo, que, inclusive, é pai dessa lógica de demonstração. Descartes usou, em alguns momentos, e a frase mais famosa dele, que é penso, logo, existo, je pense, donc, je suis, como ele dizia em francês, penso, logo, existo, esse logo que aí está, esse portanto que aí está, são conjunções de natureza conclusiva. E o que é a conclusão? A conclusão nada mais será do que o aspecto ligado à ideia de termo, de término, sem acréscimo de nenhuma outra informação. Quando se fala em conclusão, fala-se necessariamente no término de um raciocínio. O grande problema, portanto, de um procedimento conclusivo, é exatamente o fato de fazer com que haja um raciocínio a mais que não tinha sido apresentado efetivamente antes. E por esse motivo é que nós vamos entrar agora num outro aspecto da chamada na redação jurídica, que é a injunção jurídica. Isso é muito importante. A injunção jurídica está lá, consta do artigo 319, exatamente naquele outro inciso sobre o qual nós falamos nas aulas anteriores. Deveria ele, cada um deles, estar num inciso. Ele está num inciso posterior, exatamente ao inciso que envolve a fundamentação e exatamente no inciso que envolve a narração jurídica. Lá consta dos pedidos. Pois bem, o pedido nada mais é do que uma conclusão especificamente daquilo que foi estabelecido no caráter narrativo, daquilo que foi estabelecido no caráter argumentativo, sobre o qual nós falamos. E é efetivamente no pedido, é que se utiliza por demais do caráter, ou da ideia efetivamente de conclusão. Pensar num aspecto conclusivo é pensar no marcador conclusivo. Não há como efetivamente pensar de outra sorte. Muitas petições são consideradas, inclusive, ineptas. Por quê? Porque pedem especificamente aquilo que não fundamentaram. porque pedem especificamente aquilo que teoricamente não está lá no aspecto da narração jurídica. Não foi falado, como nós explicamos, não foi em hipótese alguma demonstrado do ponto de vista do relato e aí é solicitado. Então, a grande relação semântica que deve haver, e o colega advogado tem que se preocupar com isso, é pedir obrigatoriamente aquilo que consta no caráter de fundamentação e no caráter de narração, principalmente do caráter narrativo. Porque é da narração que efetivamente saem os chamados elementos que envolvem o pedido. E por falar em pedido, vem um aspecto polêmico sobre o qual eu quero conversar com os senhores. Quando nós falamos no caráter de injunção, o que é especificamente a injunção? Que na petição inicial se chama pedido e que lá na sentença se chama dispositivo ou conclusão, em alguns textos, por exemplo, no parecer se chama conclusão. O que se pode afirmar especificamente sobre essa lógica específica de injunção? Injunção, na verdade, vem pela lógica do imperativo. Sim, aquele modo verbal que indica a interlocução com outrem. E o imperativo pode ser de três maneiras. O imperativo pode ordenar ou indicar mandado, ordenação ou mandado. E é por esse motivo que um mandado de busca e apreensão, um mandado de injunção, os mandados estabelecidos especificamente pelos magistrados, o mandado é uma injunção. Mas que tipo de injunção? Uma injunção que estabelece ordem. Então, quando alguém disser a outra que é uma ordem, esse alguém que é o locutor está dizendo ao interlocutor que ele deve ouvir aquilo e deve cumprir aquilo. Por isso, o mandado de prisão é uma ordem especificamente. E isso ocorre no dispositivo. O juiz faz isso exatamente no dispositivo de natureza legal. Essa, especificamente, é a ordem. Ora, quando se fala no requerimento ou quando se fala na solicitação, fala-se necessariamente, não mais, em hipótese alguma, no caráter de ordem. Se fala naquilo que, teoricamente, tem que ser recebido pelo interlocutor e que deve, obrigatoriamente, ter a ideia de análise. A análise, ou seja, a solicitação ou o requerimento tem que ser analisado. Se vai ser cumprido, não necessariamente, mas tem que ser analisado. Então, quando eu faço, por exemplo, na universidade, um requerimento ou solicitação para mudança de turma, esse requerimento ou solicitação para mudança de turma tem que ser analisado, tem que ser respondido, sob pena de. Então, a não resposta poderá, por exemplo, fazer ir ao PROCON, se for uma relação especificamente privada, se for uma universidade privada. Então, há que se falar que requerimento ou solicitação são termos de natureza jurídica que significam, especificamente, a injunção de algo que foi colocado ao interlocutor e que esse interlocutor tem que responder, não cumprir obrigatoriamente, diferente da ordem ou do mandado. Repito, ordem ou mandado, solicitação ou requerimento. Agora, existe, por fim, o chamado pedido. E o que seria esse pedido? O pedido, na verdade, é uma interlocução cuja finalidade não tem que ser obrigatoriamente de cumprimento, ou seja, não é uma ordem, e sequer tem que ser respondido, essa é a lógica. O pedido, na verdade, ou a sugestão é uma interlocução que se faz a alguém e não se espera, do ponto de vista linguístico, nem que essa pessoa possa responder. Faz, por exemplo, um pedido a um amigo. Se é uma solicitação, tecnicamente falando, ele tem que, pelo menos, responder. Se é uma ordem, ele tem que cumprir. Se é um pedido, sequer ele tem que responder. E é engraçado que o mundo jurídico escolheu a palavra pedido exatamente com a ideia específica de solicitação. Por isso entra o que nós falamos aos senhores agora do caráter não mais de demonstração, mas o caráter, sim, de argumentação. Quando falamos no caráter de argumentação, nós falamos obrigatoriamente na razão de ser do dispositivo legal, que passará, portanto, a ser norma. Então, quando alguém pensa lá em os pedidos na injunção, ele, na verdade, não está falando de pedidos, ele, na verdade, está falando de solicitação, na verdade, o que ele está falando é de requerimento. Observe que detalhe interessante. Agora, não é um erro. O dispositivo diz isso, nós interpretamos o dispositivo e chegamos a uma conclusão muito mais inteligente sobre o dispositivo. Bem, mas vejamos agora qual é a terceira e última pergunta da nossa aula de hoje. O correto é nesses termos ou nestes termos? Acabamos de falar, inclusive, na chamada injunção, que é exatamente o aspecto de conclusão de um determinado texto de natureza jurídica. E quando nós falamos sobre a conclusão ou pela injunção, nós temos que falar nos marcadores conclusivos. E um deles, quem seria? Nesses termos ou nestes termos? Bem, certamente um dos dois, nós vamos discutir sobre eles. E volto agora, os senhores, mais uma vez, à terceira aula. O que nós falamos lá? Que o nesses está intimamente ligado à ideia de elemento de coesão referencial anafórico. Lembra-se lá da terceira aula? O nesses retoma tudo aquilo que foi colocado. Enquanto o nestes, que é um elemento de coesão referencial anafórico, de natureza adjunta, ou seja, ele está junto a um determinado substantivo, o nestes provoca uma estrutura que, teoricamente, seria de catáfora, ou seja, de projeção. Quando alguém diz, um advogado diz, nesses termos solicita-se deferimento, perfeito. Quais termos? Todos os termos que foram utilizados. Sim, todos os termos que foram utilizados. Quais foram os termos utilizados? Foram os termos ligados à narração jurídica, foram os termos ligados especificamente à fundamentação jurídica e, por fim, aos termos que antecedem o pedido em si, que, na verdade, nós aprendemos que é solicitação, que são esses que antecedem aquilo que está lá no chamado dispositivo, no início do dispositivo da redação jurídica. Percebeu? Então, seria absolutamente ilógico alguém dizer, nestes termos, perde-se deferimento. Há uma argumentação que não é uma argumentação recomendável, plausível, do ponto de vista da gramática normativa, é dizer que, nestes termos, retoma só a última coisa que foi colocada. Isso não é verdade e vou explicar aos senhores do ponto de vista gramatical por quê. Do ponto de vista gramatical, quando nós falamos em este, simplesmente este, sem nenhum outro termo ao lado dele, e esse, ou aquele, nós temos uma diferença do ponto de vista da chamada coesão textual. E qual é essa diferença? Eu disse essa diferença. Este, sozinho, sozinho, sem nenhum outro elemento ao lado, é um elemento de coesão referencial, anafórico, fixo, quer dizer, ele retoma um outro elemento e esse outro elemento é um substantivo. Exemplo, João saiu, este é meu irmão. E quando eu digo João saiu, este é meu irmão, veja que esse este retoma um substantivo. Mas vamos complicar um pouquinho, vamos pensar assim, o direito e a língua portuguesa são minha vida profissional, né? Tem outra vida, família e tal, que são importantíssimos, mas eu diria profissional. Então, o direito e a língua portuguesa são minha vida profissional. Pois bem, quando eu digo este, seria incoerente, né? Porque eu disse, ó, o direito e a língua portuguesa. Ora, se é a língua portuguesa, o esta é que tem que ser colocado, porque o esta retoma o último elemento. Percebeu? Esta retoma o último elemento, que seria quem? A língua portuguesa. Aquele, que é o primeiro elemento a ser retomado, é o direito. Veja, eu uso este, sozinho, e uso aquele, sozinho, para retomarem determinados elementos. Quais são esses elementos? Exatamente os elementos que foram citados. Este, mas o este tem que estar sozinho. Este, neste, nenhum problema há. Agora, veja que nesses termos, o nesses não está sozinho, não é um elemento que tem a natureza fixa. Ele é um elemento, ou seja, não é um pronome substantivo, ele é um elemento adjunto, é um pronome adjetivo. Nesse caso, o nestes mais termos não retoma o último elemento citado. Por quê? Porque ele está ao lado de um substantivo, ele é um pronome adjetivo. O nesses, na verdade, projeta. E o nesses retoma e retoma quem? Retoma tudo. Percebeu como existe uma tendência incrível ao aspecto de erro em relação a esses marcadores argumentativos? Eu diria que há muitos problemas em relação à utilização de argumentos e que, evidentemente, se estabelecem por meio, principalmente, de falta de conhecimento em português forense, de conhecimento efetivamente em gramática normativa. Essa falta de conhecimento pode, sim, prejudicar. Se não o direito do cliente, mas prejudicar, e talvez até possa, né? Mas prejudicar também a qualidade do profissional. Isso indicaria uma certa problemática do ponto de vista da qualidade do profissional. Bem, nós iremos agora discutir com os senhores, só para ratificar, uma outra questão sobre a qual nós havíamos falado e uma questão que, inclusive, também prova de defensor público, continuando a falar sobre a argumentação jurídica e os marcadores argumentativos, que é uma questão que fala exatamente sobre um dos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal. Fala o seguinte. Adiante, transcrição de um fragmento do texto Pequena Nota sobre o Direito a Viver, que, aliás, é um texto belíssimo. Os senhores que são apaixonados pelo mundo direito precisam ler. Tem uma natureza quase que, muito maior do que direito, mas antropológica, sociológica. Esse texto é muito interessante. Em que o ministro fala sobre o aborto de feto anencefalo. E há que se falar o seguinte. Aspas. Faz aqui uma pergunta retórica, um dos aspectos ligados à argumentação, o ministro Eros Grau. E aí, a questão fala o seguinte. O fragmento expressa a existência de um argumento de autoridade, amparado pelo. Bem, então, o argumento de autoridade, como o próprio nome diz, é argumento. E se é argumento, qual que é o objetivo? Clarear. Qual que é o objetivo? Verificar o aspecto lógico? Não necessariamente. Porque, às vezes, a lógica, do ponto de vista da engenharia, estabeleceria isso como algo verdadeiro. Mas a lógica, do ponto de vista jurídico, estabelece outros aspectos, quais sejam, por exemplo, o caráter argumentativo. Então, ele diz, há aqui uma citação de autoridade, e essa citação de autoridade é para tentar chegar a uma determinada verdade. E aí, veja o que os itens colocam. Eles dizem assim. Bem, já existe um equívoco aqui, muito grave, porque não é, em hipótese, alguma demonstração. Já disse, demonstração tem natureza apenas matemática e não jurídica de ciências humanas. Letra B. No positivismo, que se desenvolve com base na premissa de que o dólar é mais grave que a culpa. É lamentável, não há, sob qualquer hipótese, possibilidade disso. Especificamente, aqui, se estabelece num aspecto de demonstração que envolve, e é demonstração porque envolve o positivismo, mas é uma demonstração que tem objetivo na argumentação, que é o que a questão diz. É utilizado um caráter demonstrativo, mas com objetivo de caráter argumentativo. Repito, caráter demonstrativo com objetivo de caráter argumentativo. É o positivismo que auxilia o aspecto de argumentação. Bem, hoje, então, nós discutimos nessa nossa aula a respeito do caráter de argumentação jurídica, um dos pontos mais importantes da redação jurídica, bem como também discutimos sobre o aspecto da injunção jurídica. Falamos sobre alguns conectivos, discutimos sobre como é que nós poderemos alimentar o aspecto dos estudos em relação à questão da argumentação. Muito importante o estudo também dos marcadores argumentativos. E, assim, nós concluímos toda a nossa estrutura sobre redação jurídica. E, da mesmíssima sorte, as estruturas que envolvem o pensamento que envolve a redação. Diferença de demonstração, argumentação. E, na próxima aula, iremos discutir com os senhores, agora, um assunto muito importante, um tratado internacional da língua portuguesa, que vai reformar a ortografia da língua portuguesa, e já em vigor, mas que efetivamente em vigor sozinho, a partir do 1º de janeiro do ano que vem, no Brasil. E vamos verificar de que forma a reforma ortográfica mudou palavras do mundo jurídico na próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Acesse o site www.tvjustiça.jus.br